O Hospital Particular de Caridade de São Francisco do Sul foi fundado em 1859 O estado de abandono já é notado do lado de fora do hospital A fachada do prédio centenário não aguentou a ação do tempo Galera, pelo que está parecendo, mano, é proibida a entrada, velho A gente gostaria de tentar subir no telhado dele e colocar uma bandeira lá em cima pra marcar o território O super bloco do ano tá posicionado lá Isso tudo que vocês estão vendo aí, galera, é o Hospital de Caridade de São Francisco Hoje, pelo que deu pra ver na placa, não tá aberto pra visitação Só que olha a frente dele, mano Olha a frente desse bichão Fala, rapaziada! De boa na Lagoa? Galera, hoje é o seguinte A gente está na cidade de São Francisco do Sul pra gravar uns vídeos, mano A gente ficou sabendo que aqui em cima desse morro aqui, mano Vocês podem ver que tem até um pedacinho aqui já, velho Tem um hospital abandonado, mano Hoje em dia ele não tá fechado, mano Ele virou um museu, velho Antigamente, isso foi em 2011, pelo que eu pesquisei na internet Em 2011, aconteceu um acidente que ele acabou pegando fogo, mano E depois disso, mano, ele não trabalha mais Agora ele virou um patrimônio público, mano Tem muita placa falando que é proibida a entrada O Jonathan já tá dentro do carro dele ali Pegando umas imagens com o drone, mano Porque a nossa intenção é o quê? A gente gostaria de tentar subir no telhado dele E colocar uma bandeira lá em cima pra marcar o território Mas olha, eu não sei como entrar, mano Porque tem muita placa ali dizendo que é proibida a entrada Tem câmera E tá muito embaçado a gente dar um jeito de entrar, mano Agora a gente vai ver as imagens do drone Pra ver algum jeitinho que a gente possa entrar, beleza? Galera, só pra dar uma reforçada aqui, mano Esse hospital, ele é um hospital muito antigo, mano O nome dele é Hospital de Caridade, mano De São Francisco do Sul Ele foi fundado em 1859, mano Então isso são quase 200 anos, velho E infelizmente em 2011 ele acabou pegando fogo E foi o que desativou o hospital Mas hoje em dia ele está sendo um patrimônio público Então praticamente ele está virando um museu Agora vamos ali ver com o Jonathan as imagens do drone Pra nós ver por onde que a gente pode entrar nesse hospital E aí, mano? Achou alguma coisa, velho? Cara, se liga nas imagens, mano Deixa eu ver, mano Só que assim, mano, dá pra ver até as placas, tá ligado? Pra ver até as placas dizendo que é proibida a entrada Tipo assim, cara, a gente tá com o drone na frente, galera E realmente é um museu Tá preservado A gente já andou com o carro ali na frente E disse que é protegido pela polícia militar Putz, merda Então, cara, pra gente fazer o que a gente estava com o intuito fazer A gente achou que era abandonado, galera Primeiramente a gente achou que era abandonado Num lugar totalmente isolado, né? Até então na internet tá escrito hospital abandonado Abandonado, diz ali Não é, não diz que é um museu Então o intuito era a gente subir nele, escalar Como a gente faz sempre Botar uma bandeira do Brasil e fazer uma exploração Só que ali diz que tem horário pra visita, cara Pois é, pelo que eu vi na placa é só sexta e sábado, mano Vamos ali, vamos ali, como turista Pô, faz o seguinte Fala o seguinte, Nigo Vai lá Fala que nós somos turistas e viemos do Rio de Janeiro Do Rio, tá Diz que não tem como Perguntar se tem como fazer a exploração Não, não vai falar isso Por que não? Não, vê se tem como só a gente visitar, mano Quer ver o negócio? Ah, ver por dentro? É, claro Deve estar bem preservado A gente quer visitar, entendeu? Diz que tem aquela parada de hospital Sempre tem, como é que é? Necrotério? Necrotério Claro, todo hospital tem, mano Imagina, essa pergunta se tem esse bagulho aí? A gente pode entrar, cavalo Vai, 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 Nigo Meu Deus Vai, Nigo Oi Oi Tudo bem? Não tem como a gente dar uma visitada, moça? A gente aí, a gente veio de longe, a gente veio de Curitiba Fala que nós somos turistas e viemos do Rio de Janeiro Eu tenho que falar com o moço, tá? Opa, tudo bem? Será que a gente vem de longe, a gente vem de Curitiba, entendeu? A gente tá com o meu amigo que ele é de Itajaí Será que não tem como a gente dar uma olhada? Pode ser? Tá, vou chamar eles então Tchau, tchau Tchau E aí E aí Vamos dar uma olhada E aí E aí Nossa mano Tem todas as coisas de de hospital ainda Olha ali E aí Mano Mano a capela aqui galera que da hora Isso aqui mano Olha só a capela do hospital E aqui tá bem inteirinho Eles provavelmente eles cuidam Show de bola Gigante Cês não tem noção Caralho Aqui é a maternidade eu acho Mano Do céu Caralho Calma viado Os caras colocam a boneca ali Olha lá no fundo Lá galera Coloca a boneca dentro da caminha Meu Deus mano Olha isso Mano Mano que sininho isso aqui Não tem ação mano Olha só mano Meu Deus Apartamento 15 Caralho 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 Eita porra Que barulho sinistro mano Já pensou se ela pisca pra nós Meu Deus Mano por que que os caras colocaram um boneca aqui velho Vamos botar pro corredor da boca Acho que aqui é a maternidade Barreiro Mano é muito sinistro Tipo a gente sabe que é um bagulho assim Assim cuidado sabe Mas é muito sinistro Nossa mano Parece que tinha um vidro antigamente Sala de pequenas cirurgias Mano olha isso velho Meu Deus cê é louco tio Cê é louco tio Cê é louco tio Caraca mano Que que é isso aqui mano Que que é essa máquina aqui mano Que bagulho estranho Sala de recuperação mano ó Olha só quanto Não acredito Sério Aí galera Consegui subir Se eu tivesse uma bandeirinha Eu colocava aqui em cima mas não tem Tá vendo aquela parte lá ó Onde pegou fogo Essa parte aqui é onde pegou fogo E eu não entendi a bandeira Então vamos descer e vamos tentar filmar por dentro Como é que eram os quartinhos antigamente aqui galera Fechava aqui tá ligado mano Ó fecha aqui E fica um quarto aqui ó Mano centro cirúrgico mano Olha isso velho Olha isso velho Senta o cirúrgico Mano do céu Ô vou te falar aqui que dá uns arrepios nervosos hein Caraca Caraca mano Parece que o satélite Que que é isso Ó uma máquina aqui pra cirurgia aqui galera ó Isso aqui provavelmente deve ser algum tipo de luz alguma coisa Ó a máquina de choque aqui mano Máquina de choque Dá um abraço aí mano Nossa Meu respirador Fala baixo Guiado Que da hora Que da hora mano Olha só galera os bisturi tudo ali ó Os equipamento pra cirurgia Mais uma máquina que eu não sei pra que que é isso aqui também não sei Cara a gente entra aqui e a gente se sente meio arrepiado mano O bagulho é bem estranho velho Vamos voltar pro corredor aqui E pelo que eu vi aqui galera é a sala de parto mano A sala de parto é aqui onde as crianças nascem Qu gegeben O que fica os bebê mano Mano Maravilhado Mano entubadora mano Que top velho Olha entubador aqui mano Que fica os bebê velho ta ligado Aqui fica um É da que tá nasceu amigo Um berçário né Que massa velho O boneca, velho A chama, a coisa de cirurgia É tudo, mano Podre, sério? Tá pra lá Ali tem a sala de cirurgia, um monte de coisa ali, mano Você já ficou no mês aqui? Eu acho que não, porque é só prematuro Galera, olha o tamanho desse hospital aqui, mano Olha isso A parte de lá, ela tá mais conservada, galera Já essa parte de cá, que foi aqui que pegou fogo Ela já caiu, tá ligado? E a galera acabou não reformando aqui, mano Já tá bem prejudicado Mas, tipo, daqui pra lá, velho Tá bem, bem conservado É da onde que tinha entrado, entendeu? Daquela porta do Meiri pra lá que a gente entrou Galera, olha a visão que a gente tem aqui dessa cidade, mano Olha que top o marzão lá embaixo, lá, velho Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis Seis ou sete ilhas ali, mano Muito show, velho Muito show mesmo